E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Quanto foi que eu paguei de taxa em uma super bateria LivePL4 de 230 amperes? Eu estou falando de uma bateria que com a caixa chega a 4,5 kg. Só o peso da bateria é 4,2 kg. Bateria essa que fornece 230 amperes hora e um pico de 460 amperes. Uma bateria pancada para o sistema off-grid. Adquirimos essa bateria pesada e acompanhamos toda a sua tramitação, desde o envio pela Kimbo até a chegada no Brasil e como já era esperada para o peso dessa bateria, encaminhada aí para o setor de tributação do Rio de Janeiro. E aí a gente recebeu hoje nessa data e também já efetuamos o pagamento do tributo e você verá como foi a composição dessa taxa, se valeu ou não a pena e o valor final. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, participar do sal e ficar atualizado na hora que o vídeo subir. E também não se esquece de visitar as galerias de vídeo aulas aqui do canal. Temos aulas aí para a maioria das perguntas que os amigos fazem. Às vezes ficam perguntando, associação de placa, quantas placas nesse controlador, qual a corrente do disjuntor entre as placas e o controlador, a corrente do controlador para o banco de baterias. Tem aula gratuita sobre estudo nas galerias de vídeo aula. E às vezes quando perguntam eu copio o link e coloco. Mas não deixa de visitar as vídeo aulas gratuitas que a gente traz aqui, conhecimento gratuito. Não vendemos cursinho, tentamos trazer ao máximo o conhecimento de forma simples, fácil e de grátis, como todo mundo diz. Beleza? Também queria informar para vocês uma super promoção que está ocorrendo a partir de hoje, do dia 11 ao dia 14 de outubro, a Kimbo, que é a vendedora dessas baterias Live Pell 4 que a gente tem aqui no sistema, a gente está fazendo uma mega promoção. Para quem não conhece a Kimbo, você pode comprar uma a 16 baterias, eles vão mandar individualmente cada caixinha separada com seu código de rastreamento para facilitar aí quando chegar no Brasil e evitar taxação. Minha experiência pessoal, a minha, temos aqui hoje 8, mais 8, 16, mais 4, 20, mais 2, 22 baterias da Kimbo, apenas 2 foram taxadas. Aí tem gente, ah, mas eu comprei 8, fui taxado em 4, comprei. É uma loteria pessoal, não existe regra. Ah, mas hoje taxa tudo. Não. Não que a gente acabou de receber aí mais as duas calbezinhas agora, semana passada, as duas calbezinhas e nenhuma foi taxada ainda na vigência dessa nova, dessa correria aí, dessa taxação toda. Ainda é loteria. Lógico, o grau de tributação aumentou bastante, como era em relação ao que era antes, mas ainda passa muita coisa. E tá aqui outros. Contador de amperes, chave de comutação, plaquinha, um monte de corra passando ainda sem tributação. E, só esclarecendo mais uma coisinha, a partir do dia 15, remessa conforme, valendo no site do AliExpress. E só a partir dessa implementação no site é que você tem a garantia 100% de que seu produto abaixo de 50 dólares não será taxado no imposto de importação. Ah, eu comprei um dólar hoje e fui taxado em 80 centavos de dólar. Não é ilegal. Por quê? Porque ainda não foi implementado no site. Se não foi implementado no site, a lei não lhe garante. Só garante depois do dia 15 de outubro, quando você comprar produtos acima de 50 dólares vai ser taxado, 60% mais os 17, e aí por dentro fica um pouquinho mais elevado, e comprar abaixo de 50 dólares vai ser isento do imposto de importação e vai pagar só a ICMS. Se tiver cobrança depois do dia 15, já com recolhimento do ICMS, é uma cobrança ilegal. Você pode contestar e vai ganhar. Diferente de hoje. Hoje você pode comprar um dólar, se eles quiserem tributar, tributa, porque ainda não está na vigência. O site tem que estar implementado para poder ter a isenção. Recebeu o carimbo ali, foi descontado, ICMS, pode liberar. Entendeu? Só esses esclarecimentos que a gente precisa fazer antes de trazer mais informações. Mas vamos lá. Essa bateria gigante, bateria de 4.2 kg, a Quimbo declarou nessa caixa a bateria grade A, 4.000 ciclos, mais ou menos 10 anos, descarga máxima AI 2C e descarga contínua 1C, ou seja, 230 contínua, 460 máxima em 2C amperes. E o preço dessa célula? Antes estava mais caro. Hoje, nessa promoção da Quimbo, Quimbo baixou. Essa célula está 26% mais barata hoje, nessa data. Hoje está custando 881, que é 446, que eles botam do valor do produto, mais 435 do frete. Total, 881. Ah, tá, Cis, que frete cara é esse? A Quimbo, ela não... Esse frete aí faz parte do preço da bateria. Para evitar pagar mais taxa ao AliExpress, o que é que ela faz? Ela divide o preço do produto em dois, corta ali quase pela metade, dividindo entre preço e frete. Ela paga menos taxa ao Ali e vende um produto de qualidade, de qualidade, a melhor célula que tem aí, CalB, por um preço abaixo dos outros que vendem células inferiores e com preço aí mais elevado. Então, ela divide entre o valor do produto e o valor do frete e fecha aí o valor total. Aí muita gente, como eu disse, ah, o frete é caro. Não, é o valor da célula dividido por dois, só para pagar menos taxa. Então, o preço da célula hoje com desconto está 881 reais. E o que foi que eles colocaram na caixa? Declararam o valor do produto 36 dólares, que daria 186,90, que nem o documentozinho aí, e o valor do frete 9 dólares, que daria 46,72 reais. E tudo ficaria 233 reais, mais ou menos 45 dólares o preço que estava ali na caixinha que foi tributado. E a receita cobrou 60% em cima desse valor declarado, 233 reais, que deu 140,17 reais de imposto de importação, que eu prontamente já paguei e agora aguardar chegar. Uma bateria gigante com a taxa de 140,17 reais. É por isso que a Kingbo está de parabéns, porque nas células, olha, das 22 que estão aqui, as duas que foram tributadas foram duas de 100 amperes. Uma foi 70 reais, como eu já mostrei aqui no canal, e a outra 71. Eles enviaram na época, declararam 25 dólares, mais 4 dólares de frete, e a tributação foi certinha no valor declarado aí pela Kingbo. E a Kingbo tem um pós-venda, que sempre você precisou de uma documentação, alguma coisa para apresentar a receita, eles, pelo WhatsApp, pelo atendimento, eles sempre enviam para vocês. Então, vale muito a pena comprar as baterias na Kingbo, porque essa forma que eles enviam, e vão continuar enviando, como eu já expliquei, mesmo após o dia 15, que seria a implementação do Remessa Conforme, tem a cláusula aí que eles consideram baterias como itens perigosos e sensíveis, e eles não vão obrigar a Kingbo a cobrar os 92% no site. Você vai continuar comprando as baterias da Kingbo após o dia 15, sem pagar 92% de tributação no site, e vai continuar o envio da mesma forma, sendo loteria. Aí muita gente diz, ah, porque agora vai sobrar tempo para eles tributarem tudo. Não é assim não. O volume de importações é gigantesco. Não só são essas lojas que vendem para o Brasil, a maioria não aderiu ao Remessa Conforme. Tem muito, muito volume. Tanto é que as encomendas com tributação paga estão demorando muito mais a ser liberada do que era antigamente. É muita mercadoria chegando aí para os amigos no canal. Só para vocês terem uma ideia, hoje, na promoção da Kingbo, fechando aqui o assunto, a Calbezinha, que é essa aqui, de 88 amperes, que dá 95, está por 205 reais. E a de 100 amperes, 272. Dê uma conferida aí no link no comentário fixado, na descrição do vídeo e nos grupos do Telegram e do WhatsApp, que o link para entrar no grupo também está no comentário fixado. Chegou, 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 meu povo! Cadê, 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 cadê? Vamos ver quem foi os seis primeiros. Acaba bom. Chegaram e garantiram o seu salve. Nosso amigo Dêner, de Monte, a Prazília, de São Paulo. Grande abração, amigo. Nosso amigo Reginaldo, de Patrídio. Quero o meu salve, não esqueça aí. Reginaldo Gomes, de Ataleia, em Minas Gerais. Grande abraço. Nosso amigo Mário Niajá, lá de Macaé, no Rio de Janeiro, região de Sana. Grande abraço, amigo Mário Niajá e toda a família. Nosso amigo Odailson Santos, amigo Almeirim. É Almeirim, no Pará. Grande abraço a todos os amigos do Pará. Muita gente aí assistindo a gente no canal. Sérgio Ferreira, oi ele, oi ele. São Gonçalo, oi Bobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo Sérgio. Nossos amigos Lúcio e os JJ, show que está o gado Sérgio. Bem pertinho aqui. Nosso amigo também José Janilson, membro de Canindé. Sérgio também de pertinho. Grande abraço. E ao amigo também Alberto Mizeira, lá de Caruaru, Pernambuco. Cababon. Grande abraço pra vocês todos.